Está na hora de acordar a nossa diva preta negra, está na hora do treino dela, vamos ver se ela vai acordar, vou lhe acordar assim, mas sim. Está na hora de acordar, está na hora de dimar. Vamos, vamos acordar, vamos deixar a preguiça, eu sei que é segunda-feira, mas vamos acordar, vamos acordar para treinar. Vamos acordar. Não estou a filmar, melhor acordar. Sim, mas temos que treinar, para ter resultados temos que treinar, temos que treinar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL